Bom dia pessoal que acompanha a Hedroponia do Broca, né? Novamente quarta-feira, mais um vidinho aí no canal, né? Mostrar pra vocês a evolução da Hedroponia, né? Alface Vaneranda, essas aqui Essas repicadas que eu compro no viveiro, né? Novidades que eu tenho pra falar pra vocês aqui, ó No sistema eu vou colocar salsinha, viu pessoal? Ó, isso é tudo salsa Essas mudas de Vaneranda que eu faço Essa é coentro E alface Vaneranda, né? Aquelas lá, aquelas que eu compro normalmente As mudinhas que eu compro no viveiro, né? Olha o tamanho que já tá Eu acho que tá com duas semanas ou uma semana, né? Eu até esqueci o dia que eu coloquei Aí tá bancado dois Olha o tamanho do coentro, né? Tem algumas rucas A cebola já vai fazer 15 dias Eu cortei elas e elas já tá desse tamanho Olha o coentro, pessoal Eu nunca vi um coentro bonito desse, viu? Ó Primeira vez que eu planto coentro na Hedroponia E tá dando tudo certinho, viu? As rúculas Normalmente esse tantinho de rúculas que eu planto, né? Ó E esse coentro aqui tá bonito, viu pessoal? Até eu vou colher hoje Pra mim Vender ele ou Dar pra um colega meu, né? Um coentro, né? Uma amiga, né? Dizer que eu falo colega Quase que a gente é conhecido Aqui eu vou fazer uma estratégica agora, pessoal Eu acho que essa Essa maneiranda Ela cresce muito Ó E eu vou ser obrigado a fazer o quê? Pegar essas mudas que tão aqui Grande E passar para cá Né? Como essas aqui tá pequena Pra evoluir mais a maneiranda, né? Ó Aqui tem mais espaço Quase que tá pequena E a casa tá grande Como a maneiranda cresce muito Eu vou fazer isso Vou fazer agora Espera um pouquinho Que é rapidinho Igual eu falei pra vocês, né pessoal? Que eu ia fazer uma mesclagem, né? Alface maneiranda E uma repicada, né? Ó A bancada toda Quase que a maneiranda Ela cresce muito, né? Ela fica muito desenvolvida Se ela ficar uma perto da outra Ela não vai crescer Ela vai estiolar, né? Eu não tô querendo que ela estiola, né? Porque ela faz um tipo de uma Cabeça, né? Ó Agora ela tá do jeito que eu pretendia fazer Acabei agora de fazer, né? É isso que eu tenho pra mostrar pra vocês Essas maiores É Vaneiranda E as outras Aquelas replicadas que eu compro É só isso que eu tenho pra mostrar pra vocês Curte o canal Deixa o like E compartilha o link aí pra gente Fazendo favor Ajuda a gente Que a gente tá evoluindo no canal Já tá em 284 inscritos, né? Graças a todos vocês E o canal vai crescendo, né? Igual eu falo pra vocês Daqui a uns dias Tem novidade na hidroponia Salsinha Obrigado vocês Um bom dia Para todos E todas